Fala aí galera, boa noite, vamos continuar a campanha do Halo 2, vamos ver se a gente termina hoje Lembrando que eu vou passar essa campanha como VOD lá para o YouTube, no meu canal do YouTube WGamingX lá também, provavelmente na madrugada, tá? Eu não sei se na madrugada de hoje ou se na madrugada de segunda para terça, porque eu acho que eu tenho vídeo para estrear nessa madrugada para não conflitar os dois Então, bora lá Ah, lembrando que eu estou aqui com o Everton, do Creed, K-R-Y-D, beleza? Só vamos Tá Halo 2 Continuar Sim Bora assistir, bora assistir de novo, porque eu estou na coisa, né? Eu estou na Twitch Novez O que? O que é isso? Eu... Eu sou um monumento para todos os seus filhos. Relaxa. Eu não gostaria de fazer isso. Demão. Esse é o que é a mission e a nerve, e tem a sua mente concluída. Esse é só a vida e a fé, e é o mais que faz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou falar e você ouvir. Olá. Eu sou 2401, Penitente Tangente. Eu sou o monitor de instalação 05. E eu sou o profeta do Regret, o conselheiro mais alto do Covenant. Um reclamador? Aqui? No final. Nós temos muito a fazer. Essa facility deve ser ativada. Se nós pudermos controlar essa doença, fique onde você está. O que é isso? Nada pode ser feito até o meu serviço completo. Não é verdade. Essa instalação tem um recorde sucesso de utilização de 1,2 trilhões simulados em um acidente. O que é isso? 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 Boa trabalho, eu vou falar. Não sei o que você conhece. Você mostrava imediatamente desresatementalos com o protocolo mais básico. O que é isso? Há. A sua sua vida? O que é isso? Mas você vai encontrar uma salvação em este ringue, os que construíram o seu lugar, conheçam o que eles morreram Não erguem suas intenções, ou todos vão periferir como eles fizeram antes Esta coisa está certo. Halo é uma arma. Os profetas estão fazendo um grande erro. Sua ignorância já destruiu um dos deus de um deus, demon. Não vai傷ar um outro. Se você não ouvir a verdade, então eu vou mostrar para você. Mas ainda há tempo para parar a chave de vir. Mas primeiro, ela deve ser encontrada. Você vai procurar um lugar provavelmente. E você vai procurar outro. O sucesso nos encontre como fãs. Mas este reino vai nos tornar irmãos. Você tem eles? Tem esse jogo? Porque eu acho que não dá não. Uns vídeos eu acho que não dá não. Nós somos todos nos preocupados. O lançamento do Parasite foi inesperado e inforçado. Mas não há necessidade de panicar. Na verdade, este é o momento de se reconhecer. Um momento em que todos os covenants deveriam salvar. Porque o ícone sagrado foi encontrado. Com isso, nosso caminho é claro. Aqui, nossa entrada para o Divino além de ser garantido. A grande jornada é nãe e nada. Não é mesmo que a flora pode parar. Sua batidaus. Ou o último noite. Dinheiro para te apertar. O bruto! Assim. O mais rápido que você pode matar esses brutes, o melhor. Quem é os outros? Tem que matar. Estou presidindo. O que é? Oh, eu não acredito. Eu também não sei. Tomara que não sei. Será? Vamos caçar um lugar para ir. Para cá. Tem minha caneta tirando. Está mudando aqui. Será que a minha transmissão está caindo de novo? Não é possível. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Isso é uma camisa. Vai vir mais baixo. Agora vai vir mais baixo. Aí eu fiz. Nossa, será que tá? Caramba, será que essa minha live não tá prestando, cara? Onde é que eu vejo mesmo? Tem um lugar que você vê Eles estão fechando de baixo, tem uma porta no outro lado da chave Está dando quadro perdido, caramba Eles estão fechando de baixo Oh, tem uma porta no outro lado da chave Falei, rapidinho já Ah não, tá de boa É boa, ah, tá aqui Qualidade da sua transmissão é boa Bora lá É frescura do Tem uma porta no outro lado da chave Tá Vou caçar aqui, acho que é aqui O que que tá pedindo na missão? Vocalize o Prophet Eles estão fechando de baixo Tem uma porta no outro lado da chave Tem uma porta no outro lado da chave O Prophet, o verdade, ele tem o índex Você tem que pegar ele Deixa eu pegar essas portas Vai, vai Vai, vai ser mais fácil de acompanhar a verdade se eu estiver no network O que é isso? Vai que bicho inexistente da porra é esse menino? Oxi É doido Do jogo todo não Falta mais 3 eu acho que depois dessa As armas ridículas As armas que eu peguei aqui Agora? Olha que cara não cai não Os cara estão muito resistentes Aqui é? Cai 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 aqui embaixo Cai sem querer Eu achei que eu ia morrer cai num lugar aqui Fiquei de bicho Vai voltar aqui onde eu estou então? Pera ai Oi? Peraí 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 Sabe o demônio em vista! Desarmou-se, papai! Espera um minuto, estou lendo marina no transponder. Os sinales estão originando em algum lugar abaixo da sua posição. O que foi para onde? Foi para cá? Há outro risco na próxima sala. Caramba, tomei. Tomei na Jabira. Ainda não. Tomei. Não é? Tomei. 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 Vá para cá, acordando aqui. Vem para o nível do meio, Cheek. As marinas estão dentro. Cuidado com o guarda. Atrás de mim? Cadê? Não, não é aí dentro. Não é para cá. Acabei de entrar aí. Ou é caindo aqui ou... Ah, eu acho que é para cá. Eu acabei de entrar aí. Não tem lugar para ir. Ah, agora abriu. Matei um bicho aqui. Mas a porta não abriu. Bora, bora soldadinho. Parece um jogo do Alien. Se ela está procurando um profeta, então você vai ajudá-lo a matar. Não tem sentido ficar por aqui. Um grupo de marinas para ir, Cheek. Algo todo mundo. E agora? Volta, né? Para cá? Ah, moleque. Tem que pegar só um tiro. Vamos lá. E aí? Deixa eu descer aí, então. O problema é que agora, como é que eu desço? Não tem nada aberto. Aqui, cadê tu? Cadê tu? Ah, ele abre, né? Eu não pegou essa bazuca não? Essa bazuca não? Essa que eu estou aqui. Para cá, então, né? É, aqui, ó. Para cá. Cuidado, você pôr! O que a gente tem que fazer aqui, localize e resgate os fuzileiros mantidos no centro, acabou Descer mais um, vamos ver se tem como a gente descer mais um aqui Qualquer coisa depois, vamos ver se tem gente para cá Aquela outra Bora descer para ver, não, bora subir né Para ver o que a gente esqueceu de Esse aqui, esse aqui já, já está aberto Um Beleza Bora subir mais um então Subiu E aí, subiu mais um, porque acabou mesmo E aí, esses camundon do pequenininho Não, burro E aí Ah tô aqui Tô burro demais Tô tentando subir, tô caindo toda hora Está aqui em cima, é? Não tem mais nada não Tu já pegou os fruzileiros lá? Deixa eu subir mais Não, aqui não tem porta aberta não Olha os bichos brigando aqui Ah, os fruzileirinhos ali Não, subi mais um agora Ah é, eu segui eles aqui Também Pegamos os fruzileiros Agora vamos voltar com eles Foi o Tartarus e seus bruxos Que tiraram o Icon Da Flamengo Por isso eles tiveram O Tartarus, o truque está Broadcasting no mundo Isso vai fazer um trato muito mais fácil Ai! Isso não é bom, irmão Aqui é onde a gente chegou É reto Só ouvindo se as portas abrem também não abrem Eu estou com esses bichos mais fortes É só falar que eu estou de bazooka aqui Não sei se eles traem tudo O que é? As elites falaram de proteger as portas E, por isso, o que é que Todas as nossas vidas Resistam Não deixe nenhum O guerrero esquecer seus homens Agora, a gente vai nos manter segredos Enquanto nós encontrarmos a vida Ali não é não, não é não, não é? Eu tenho uma fixação na verdade Justo fora dessa torre Aqui dentro? Não, não, não Há um exito próximo Correio! Aqui, ó Ah não, aqui foi onde a gente veio? Não, né? Foi não, a gente não andou aqui não Nem aqui não? Achou? Vai, tem um soldado aqui dando sopa Vamos embora, vai lá, soldado Porra do pau, não Tá onde? Cadê tu? Ah, tu entrou na porta ainda Tu que matou esses dois caras aqui, foi? Os dois necromantes lá, os dois tanques Ah, tá Minha, a gente passa, mira, a gente passa Caiu Opa, outro aqui Vou pegar ele nas costas também Pera aí Acho que fui eu O bicho virou de costas Eu fui bater nas costas dele Acho que tu entrou na frente bem na hora Pera aí, deixa eu matar ele aqui Oh, meu Deus, eu tava acostumado tanto com a minha arma Super Mega Blaster Com a minha bênção, os brutes agora levam a nossa flutuza O que é isso? Eles perguntam para os seus negócios E você vai fazer isso Você não acreditaria no número de sistema de morto que o Covenant está colocando em mim Não se preocupe, é uma coisa bastante flutuza Eu acho que eles nunca esperavam que um hospital com inteligência penetrar a sua rede de dentro Eu venho agora O sol Não se preocupe quando ela vai Getire Mas você vai morrer Qual é? Eu não vou hammer Explorando Então O AI sch E agora eu tô com arma de... Ixi Maria! Onde é que eu fui com a paretinha, meu Deus do céu? Aqui, ó! Caramba! Cadê tu? Aqui não é um bicho, é? Ou é soldado, amigo? Ah! Olha o outro aí chegando! Aqui, ó! Que tem uma passagem pra ir, ó! Tem bicho ali pra matar e tudo! E eu vou por aqui, vai por aqui, eu vou por aqui! Acho que a gente vai encontrar no mesmo lugar! Interessante você querer me matar de ali! É! Tô falando que a gente vai se encontrar no mesmo lugar! Que cidade massa! Olha! Antigamente ela era horrível! É, ó! Você foi por lá, né? Ou tu voltou? É! Agora eu não sei se morre aqui! Onde é que eu vou? Aqui! A cidade aí! Bota no antigo pra você ver! Bota no antigo pra você ver! Será pra onde é agora, hein? Aqui mesmo, será? Nossa! Aí! Então, eu não sei essa fase! Vamos explorar ela por aqui! Pensei que fosse nessa porta aqui! Mas não é! Lá por cima você foi, né? Não tem nada! Tem aqui a entrada, ó! Aqui, ó! Porra, o que é isso? Trocar de arma aqui! Rapaz, o jogo tá mandando tanto pra trocar por essa arma aqui que eu vou trocar! O caminho é amplo e nós vamos caminá-la lado por lado! Ó! A ponte do rio que cai! A gente tava ali, ó! A ponte do rio que cai! Fique feliz! Que massa, cara! Ó, bicho! Ó! Ó, o caralho! A nossa costa chegou e te deu uma... Uma engembrada! a vida da mãe ou é tu vai ir atirando e agora é para lá ou para cá acho que tanto faz vai ficar com o lado de lá com o outro lado de cá o bicho aqui é o bicho aqui eu não vou sair daqui em chamar ele na pia E aí e é o bom do reino é isso isso é muito bom do reino o negócio de o que você andar e não se perder o reino você não se perde é um jogo bom de jogar E aí você tem a bomba eu tenho uma bomba aí vai ganhar conquista os faci andam esfaqueando o macaco louco matou bruto raivoso aonde é e é subindo aqui né só para aí que eu sou só para aí que eu sou para cá a e e O que é isso? Ah é para isso Para a espada, deixa eu pegar uma aqui Ah não, peguei a outra Nem, peguei sem querer Bazuco na Tórtula Neste momento, os Cancellors se juntam no Halo Para ver os ícones de segurança A gente tem que se derrubar A gente tem que se derrubar Que dia nunca vai acontecer Que dia é a sair A gente tem que se derrubar 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 Cadê? Para onde? Estou aqui já indo Estou atrás de você Voando Eu ouvi Eu ouvi Aqui uma arma Não tem nada Você vai para um lado e eu vou para o outro Tem lá Também tem, acho que eu vou pegar Quem? Quem? Quem iria morrer com os profetas? O que a gente tem que fazer A Tórtula não chegou a partir? Bosta Eu coloquei bomba sem queira E sapecando os bichos na perna O que? Foi aí Olha Desliguei um negócio aqui Me tira a pia Bate nesse ai também para desligar Esse ai Essa bola verde aí é Opa, tu derrubou ele, tu foi mais bruto O meu eu só desliguei Vaza 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 Uuuuuh Tem duas Tem duas Tem duas talagadas Talagada de pé Finalmente Esse agora é onde é Ali Onde é que ta minha espada Cheguei na traição, sou covarde Cheguei na traição de novo Cheguei na traição de novo Lão brecando os bichos de pia Cadê tu? Essa arma aqui Cheguei na traição de novo Nossa, eu matei um e tomei do outro Eu vi duas espadas andando sozinha pro meu lado Vou pegar uma espada Um eu matei Vou pegar aqui A espada tá melhor A arma aqui é melhor Não é não, acho que não é o boss não Acho que a gente só vai enfrentar aquele Toma Toma Matou? Ah, beleza Beleza Eu não vou usar a espada Eu vou usar E essa aqui Beleza É isso Estava tirando aqui Meu Deus Temos um tanto de cara que chegou Me batendo aqui Temos um tanto de cara que chegou Me batendo aqui Veja no lado Para agora Eles serão muito mais interessados Em matar juntos Um tanto de cara que chegou 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 Um tanto de cara Eu não quero! É! Eu quero te chute! Não, não quero te chute não! Eu quero te subir! Passei em cima do meu gol! Tô cagado de pé mesmo esse cara! Se nós vamos encontrar a verdade Precisamos tomar um corte Direito no mausoleum! Olha no braço! Mas agora eles parecem muito mais interessados em matar um outro! Pera aí! Eu estou aí onde você está! Sim! Ei! Vamos lá. Eles estão brigando entre eles. Acabou. Os pânforas lá. Triga em pânforas. Derrubou um. Ah, é mesmo, rapaz. Estou de bazucao agora. Só que a gente vai ter que ir lá, hein? Olha ele aqui. Estou bem na coluna. Estou bem na coluna vertebral do cara. Estou bem na coluna. Estou bem na coluna. Entrar, morrer. Sua transmissão está com problema. Que problema, rapaz? Estou bem na coluna. Vamos lá. Vamos lá. Esse jogo aqui parece que tanto faz se atirar na cabeça ou não, o efeito é o mesmo. Olha lá, atirar na cabeça e os caras não caem. É, porque aqui tanto faz se atirar no corpo, na cabeça. Vamos lá. Vamos lá. E eu estou com um macaco. Vamos lá. Vamos lá. Não, acho que a gente tem que vazar daqui. Acho que esses monstros não tem fim não. Não tem. Ou então vazar direto e entrar na nave aqui. Acho que eu derrubei ele. Vai, todo mundo junto eu vou bater em um ali e pega ele de pé. Todo mundo se juntou ali para bater em um Hunter. Olha lá, está todo mundo aqui metendo a pele. Mataram ele. Estou procurando dois mais transponderes. É o comandante e o Johnson. Estão se acelerando na posição de verdade, Cheese. Eles vão precisar de sua ajuda. Ah, eu morri. Que bom, hein? Que lindo! Aonde? Isso não é bom. Onde? Tem uma panfa lá atrás de mim. Ae! 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 Ele é forte, eu não vou cair. Deixe ele ser. A grande jornada espera de ninguém, irmão. Nem você mesmo. O cara não deixou salvar nenhum irmão. Será que o menino é bom? Deixa eu ir no banheiro aqui. Tá bom. Tá. Tá bom. 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 O que é isso? Agora a gente é alienígena? Vamos lá! Cadê? Onde nós estamos? Cadê tu? Por acaso o fã não tem nada não, né? É um macaco! É um macaco bateria! Esse aqui se você não ficar pulando Se você não ficar pulando ele, tu toma! É um macaco bateria! É um macaco bateria! É um macaco cabernoso! Eu pulo e jogo a granada nisso! Vou pular e jogar a granada nele, senão... Tomei! 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 Morri! Qual? Ah é! O bruto tem coisa! Ufa! Onde é? Pra cá? Não! Pra cá? Ah é pra cima aqui ó! Tomei! Tomei! Eita! Te joguei uma granada! Sem querer! Deixa eu afastar aqui! Fregou em tua granada que eu joguei! Voltou? Eu ia bater em tua! Pensei que tu era o Master Chief ainda! Aí vi um bicho na minha frente! Deixa eu jogar granada nesses corpos ali! Não tenho granada! Não tenho granada! Peguei de pé! Morreu! Por os profetas! O que eles tinham feito esses bichos? Eles tinham abençoado nossos irmãos! Pensei! Pensei! O jogo me jogou aqui dentro! Não! 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 Joguei granada! Joguei granada! Joguei granada! Joguei granada! Joguei granada! Já tá feito! Saiu igual veripoca! Mas pra mim eu tenho visto outro cara online aqui, velho. É pra cá mesmo? Tu morreu. Agora ou faz hora? Morreu agora. Ah, é amigo nosso. Por isso que eu vi ali, eu falei, uai... Aqui. É, é por isso que eu mirei. Eu vi um trem verde e eu olhei pra cima. Tu tava lá em cima. Eu falei, uai, tem dois? A energia da minha arma tá acabando. Cuidado agora. Acá? Tá não. Tava me ajudando aqui. Panfora. Acho que não. É fora. Arbiter. O jogo está fora. É fora. O jogo está fora. Arbiter. O jogo está fora. E aí? O jogo está fora. Oh, é amigo! Oh, é amigo! Mortar o consul! Saludações! Errei a granada! Não, 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 não! Preciso de arma! Não, não, não! Preciso de arma! Um sniper está morto! Ah, porra, menino! Ai, tomei! Não! Nossa Senhora! Na hora que eu ia sentar na tormenta o trem me atormentou Eita! O bicho te deu uma... O bicho te deu uma ombrada ali! Fora! Eu tô no lugar... Fimindo toda a besteira! Fimindo toda a besteira! Tá brincando aqui! Estou ficando toda a besteira! Eita! Não Só que não vem de empolva com a minha nave A porra Não, eu até que vou vazar Não Cadê a nave? Não Cadê a nave? Corri Ombra Vá para a nave Já Vá para a nave Gap E Quág Torque Rápido Minha frente Ah cara de bom achando Boa não, por 6 vezes eu não passo por 1 de vocês O que é isso? Como eu morri também? Deu ponto de controle, não é possível Deu Matar com esse cara lá de cima primeiro Eita Ah, mas eu explodi Morremos 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 Caramba, estou chegando todo arrebentado Mata em cima Morremos 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 Estou aqui, estou subindo Ah, até aqui que tinha a arma do Halo Estou com medo que você não esteja muito inteligente Estou com medo, Oracle Oh, eu não estou falando sobre você, estou falando sobre sua espécie Quanto tempo esses profetas foram anotando Arbitros? Desde o descanso de Falchavami, o primeiro Arbitro desgraciado, aproximadamente 400 anos Estou incrível! E durante todo esse tempo, nunca aconteceu para você como conveniente Que seus profetas foram capazes de encontrar um líder poderoso e capazes de entre suas pessoas Que aconteceu de repente cometer uma blasfêmia toda vez que a estrutura de poder de sua covenção Estou preocupado? Eu não entendo Hum, você faz pouco para dissuadir meu medo Então me ensinarei Olhando para o record dos Arbitros que vocês discutiram Foi que não é surpresa para ninguém que aqueles que escolhidos para ser Arbitros eram mais do que um guerreiro simples? Como é? Cada um deles teve um grande influência político entre seu povo. Em alguns casos, essa influência já foi usada para questionar a decisão de suas Hierarchas. Na verdade, essa questão de questionar muitas vezes levou às regras de heresia que tão bem removam o Challenger da Hierarcha. E uma vez que eles foram o Arbiter... Eles promptly, e muito bem cheiramente, foram para encontrar suas mortes. Em todas as nossas vidas, nós olhamos para o caminho, colocamos nos pés com os profetas que nos disseram. Em todas as vidas passamos convidando-nos-nos sobre a verdade do nosso Covenant. E tudo isso realmente foi perdoado. Vamos esperar que não tudo isso, porque nós temos um grande grande trabalho para fazer. O Flood ainda está lá, então eu preciso de um co-operativo reclamador para enactar procedimentos adequados. Mas o seu Covenant continua tentando matar todos os reclamadores. Se você está em casa. O seu está ? Tudo isso contribui-se é uma boata de tempo muito morto. Agora, a questão mais importante que nós podemos perguntar é esta. Quem poderá cortar esta traição que os Prophetes têm sobre você? Ah, velho. Que tiro que o cara deu aqui, menino. Terminei. Que boa! Só! Só aquele que é a cabeça de nós todos Que massa! Ah! Agora pode ser que você... Olha uma bazuca aqui Não é bom levar uma não? Bora lá! Agora deve ser o boss Se a esmola é demais, o só desconfia Vai voltando Ah não, que a gente não passou aqui Nossa! Que tirambaço Nossa! Agora vou ter que entrar lá... Nossa! Não! Morri de novo! Ainda me jogou na água! Eu vou ter que entrar lá dentro Pegar as armas tudo de novo É É Ah, é verdade Meu loot está aí, né? Cadê ele? Que isso? Morri... Morri três vezes em seguida Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Como se derrubou Algo Pronto! Peguei! Bora! Aham! Espera! Ele tenta desligar! O cara nem sente um tiro! 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 Ele vai pra cima de tu na hora que tu tenta pegar o tiro! Bora de novo! Bora de novo pegar as armas! Não tem rifle não! Ah! Eu vou pegar a bazuca! Espera ai! Depois eu volto aqui! Corto! Olha só tem um tiro e acabou! Eu rodei um e acabou! Cadê os? Pronto! Do outro que é para confirmar! É! Eu fiz uma conquista aqui! O que eu fiz ai também! Ua! Um só nas costas mata hein! Uhum! Vai lá! Eu não vou sair daqui sem te matar não! Eu não vou sair daqui sem te matar não! Eu Стang soleiro! O que foi! O que foi! O que foi! Que foi! simplesmente não eu! O que foi! É? Más testes? Não. Más testes? Más testes? Eu acho que é a última agora, deixa eu botar aqui, fase, se não for a última é a penúltima. Ué, é a última. Depois é só o vídeo, a grande jornada e acabou. Pelo que eu estou entendendo aqui é isso. Seja bem? Seja bem. Seja bem. Onde ele vai? O que ele vai? Ele vai. Ele vai começar o fim. Essa vez, ninguém vai ficar atrás. A gente vai ficar atrás. A gente vai ficar atrás. E a verdade está indo direto para ele. Se ele levar a Covenant para a Terra, eles não vão ter uma chance. Você tem que parar ele. Essa broodinha tem o índexo. E Miranda e Johnson. Ele pode ativar o ring. Se ele for, eu vou detonar no reator em Emberclad, como nós fizemos na autumns. O blast vai destruir essa cidade e o ring. Não é um plano original, mas sabemos que vai funcionar. Não, eu não quero uma chance de detonar uma detenção remota. Eu preciso ficar aqui. A gente tem um pouco mais de deim. O que é que está ligado? A gente está ligada. Olha ela enterrada lá na estrutura. Aquele criatura dentro da biblioteca, aquele mente grave, nos usou. Onde está? Nós estávamos apenas um diverso. Um amber clad sempre foi o seu propósito. Há um conduit conectando esta torre com o navio. Veja para dentro. Eu vou te levar. Está onde? Cadê? Ah, está para cá. Não é para cá? Não é para cá. Uma nave que caiu aqui. O que foi isso aqui? Bora andar. Bora ver o que tem aqui. Estar aqui dentro da nave. O que tem aqui dentro. Está aberto. Olha, está aberto. A cidade aqui. Que massa! Aqui olha. Olha, vem reto. aqui ó, aqui ó, aqui pulando, tá descendo, não sei, eu vou entrar na nave, vem aqui dos caboclo, ah não entra não, então é pra ir, então é pra ir, deixa eu ir aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vim aqui, vem aqui simô? Olha um bicho aqui! Eu vou desistirar essa luta quando você chegar à cima. Isso vai desistir. Eu espero. Vamos deixar a fluta consumir a nossa cidade toda? Virem lá no pé do ouvido. Virem lá no pé do ouvido. Nenhum inimigo nunca atrapalhado a nossa poder. A fluta também vai desistir. Eu vou fazer o que eu puder para a sequência de lançamento. Há algo dentro do navio. Uma presença. Lançando de volta. Para uma construção do Covenant, é inusualmente formidável. Eu vou te esperar aqui, senão você não... Aí! É bom que está todo mundo metendo a mão no outro aqui. Eu vou fazer um monte de... Aqui, né? Aqui, ó. Ou, foi onde? Aqui, ó. Olha aí O que é isso? Pra cá, né? Nossa, o que que eu fiz? Ainda deu certo. A famosa cagada monstra. Aonde? Eita, acabou todas as balas do meu... Acabou todas as balas. Ainda são dias. O Parasite não nos derrotou. E ele não nos derrotou. E ele não nos derrotou. Pra cá, não. Que lindo! Olha a bomba! Que lindo! Os dois vão meter a mão na cara do outro ali. Aqui é três raças brigando pra ver a sobrevivência. Os humanos, os bichos... Que lindo! Caramba! Eu acho que... Eu acho que deu uns quatro anos de uma vez. Voltou? Olha, eu estou longe dos bichos. Aí! Uai, cadê eu? Ih, estou me batendo! Ai meu Deus! Vamos tocar aqui! Nossa! Queca essa caverna cavernosa, hein? Os sistemas de segurança nesta parte da torre são particularmente robustos. Quem nunca se torne por medo, eu sou um desculpe. O que é que eu vou fazer? A misericórdia nobre é o meu inimigo. Os cães de inteligência são capazes de me dar em mim. Nós podemos fazer isso para governar a força de duas corações. Mas vamos tentar como vivo aqui Pode ir, estou indo atrás Estou matando uns bichos aqui Uns pão fraco Acho que eu apertei de novo, né? Eu apertei errado, aperta Isso é bom, gente Meu Deus, estão uns bichos aqui que são mais resistentes Que massa, o que você derrubou ali? Essa crise não vai ser o fim de nós É só um passo Para a jornada para a salvação Correu? Meu Deus, o mundo que o mundo ressuscitou Que diabos Não, eu não gosto não, vou pegar Ali, deve ser ali a saída Tem duas portas que abrem, e agora? Abriu aqui, não tem outro não Daí abre Ah, essa daqui abriu sozinha, ó Deve ter Deve ter alguma coisa aí, não? Nas viradas Nas viradas, não é? É Só pão por aí mesmo O que é isso que tu botou ali? Ao alto e além Hã? Porra aí? Me atiraram? Agora sim Agora sim o cara aqui, ó Vai ver um cavernoso, vai ver um cavernoso Aqui, ó Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Tá aí Eu tenho que lidar com o índice Deve ter cuidado Agora sim Eu tenho que lidar com o índice, vai Eu tenho que lidar com ele É, eu acho que é o Rei Sujo. Está bem longe aí. Mais para trás. Aí. Suji. Superman, olha. Ah, menino. Chief, quando você chegar à Terra, boa sorte. Depois que eu estiver com a verdade. Não faça uma garota promissão, se você sabe que você não pode manter. A grande jornada. Agora é o fim mesmo. É agora ou nunca. É agora ou nunca. É agora ou nunca. Outro. Estou olhando. Estou assistindo ela pelo celular. Aqui ele não está engaslando não. Estou. 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 Apareceu aqui. Obrigado por seguir. BB-Rey 11. Engraçado, mas não apareceu aqui ainda. Depois clica em seguir para ver o negócio. Ué, por que você não apareceu aqui como... Por que você não apareceu como novo inscrito para mim? Era para ter aparecido. Bora. Bora terminar essa bagagem. É, mas apareceu só no chat, né? Você vai pilotar aqui e eu atiro. Não, isso aí não é um tanque, não. Aí, é para cá? É, o cara está indo para cá. É para cá, né? É, o cara está empurrando nós aqui, bicho. É. Tuzang, vai catar uma novinha dela para ir? Não é um tanque. não é não a essa a essa não eita mas sai da frente dele vai da frente dele vai para o lado eu peguei o tanque peguei o tanque peguei o tanque eu vou trocar a pete pera ai eu caio deixa eu subir pera ai deixa eu subir uai cadê eu subi não tem uai eu estava aqui em cima ah não é só um para onde que é agora é esse amigo é esse amigo ah que nave é essa não essa nave grande está atirando em mim mas a outra não por que eu não dou na parada aqui ó é é e e e e e e e e e Cadê a navinha? Cadê a navinha? Eu derrubei a nave já e não vi. Ah, derrubei já. Essa panfora grande aqui, o que é isso? Nada, né? Só de enfeite, essa miséria. O cara entrar aqui é de tanque. Abre aí. Esse cara é amigo nosso agora, é? Abre aí. 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 Ah, é porque o cara falou pra gente lutar lado a lado, né? Abre aí. 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 Pasa aqui logo. Tira em mim, atira em mim. Olha. Que arma tem aqui? Tem uma Deixa eu pegar uma É, não viu que o cara O cara viu a menina A menina entrando com esse cara aqui Ele deve ter avisado É porque a gente não entendeu Ou não leu Mas ele deve ter avisado o tipo Agora o Hunter é inimigo Ah não, o Hunter é amigo ainda Bate neles Bate neles que eu não vou bater neles mais não Já cansei de matar esses Vou matar Tá infeliz Olha um cara não preso aqui Um amigo nosso preso aqui Não, ele falou pra fazer alguma coisa Pra cá Ué, o que que ele apontou Meu filho, sai pra lá Por que que ele apontou o dedo pra cá? Como é que tu quebrou isso aqui? Agora é achar a menina Tomei na jabira Tomei na jabira Com o acordo lá do Tish com o cara Ele deve ter mandado o comando Escute, você não gosta de mim E eu certeza que não gosto de você Mas se não fazemos algo O Sr. Morhawk vai ativar esse ringue E todos vamos morrer O Tartarus se colocou dentro da sala de controle Bem, eu apenas tenho uma chave Vamos lá, pegue um banho Me dê um cobre Você vai saber que está chegando O que é que é pra gente fazer? Tudo bem? Ah, porra, amigo Porra, aqui Ah, como você gostou? Ah, é O que é que é que é pra gente? É 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 Tão de misto soltando aqui Pode ser Ah, é onde o cara viu Ah, o pânforo vem só O que? Olha ela aqui Eu vim trocar de nave aqui porque é a minha Minha bichão Pode? Só trocar a nave ali que a minha tava toda Sai de mim, tem que tá me tirando Ai, Adam Gosto, gosto sim Minha a mão Tem só um Tem só uma Tem só uma Tem só um Ah, desligue a desilusões e grandeza. Uhum. Tá morto ou não? Agora tu vem. Vai, cadê? Ligar a luz aqui, né? Como é que liga a luz? Como é que é? Uai, como é que é estranho? Ah, tá. Olha aí, tá. É, eu tô em mim também. Eu tô em mim também. Me deu uma lapada de taca. Aqui, ó. Eu tô cavernoso aqui. Ih, caramba! Ah, olha. E aí? Vou ficar de longe agora. Eu tô por baixo. Tô dando uma explorada aqui pra ver se tem alguma coisa. É, tem que lutar mesmo, né? Tem que ver, não. Achou? Uai, ele caiu e me matou. Eu não, tá, a área não segura ainda. Ah, eu voltei, voltei. Aí, voltei, voltei. Lá vem o lixo. Morreu. Olha o outro, olha o outro. Olha o outro. Foi também. Lá vem os índios. Lá vem os índios. Voltou já? A tribo do Xerente. Olha o macaco do Xerente. Olha o macaco do Xerente. Olha o Wiston do Rewatch. 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 Foi na costela. A arma aqui, olha. Quer pegar a arma, não? Deu agora que eu vi. Agora nós vamos enfrentar o Requiem. A arma aqui. 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 O que é? Oracle. O que é o objetivo do Halo? O que é o objetivo do Halo? A arma aqui. Não tem outra palavra. Por favor. Não desculpe a luz. Olha como que ele saiu? Ah, a gente já tinha libertado ele, né? Anya que negócios. O que é? A arma de base. A arma aqui. A arma aqui. A arma aqui. A arma aqui. Agir. A arma aqui. Ah, essa aqui. Eu não sei. A arma aqui. Tartarus, os Prophets têm nos destruído. Não, Arbiter! A grande jornada está começando, e os bruxos, não os Elites, será que os Prophets' escorts. Tem quem agora? Tem quem agora? Meu Deus, morri! Aí, lá! É, que pena! O que é que é que é que é que é o Prophets? Caramba! Estou indo em torno a erótica. O que é que é que é o Prophets? Não, não, não é. Eu tenho que ir para ver o Prophets. Então, eu tenho que ir para ver o Prophets. Nós temos que deixar um de nós tem que ficar vivo Para não poder voltar o jogo todo de novo Eu subi O que eu vim fazer aqui? O que eu vim Q&A? Eu estou em tema Cadê ele? Cadê ele? Aqui, olha. Pelo pé. Aqui, olha. Subiu agora. Aí lá, olha lá. Ah, já sei como matar ele. Fica atrás da pilaça aqui, olha. Ele não pega. Nem precisa correr dele, olha lá. Ah, ele chuta. Saiu. Aí ele ali embaixo. Ah, agora acabou a bala, né? Ah, agora acabou a bala, né? Será que eu não encontro outra arma aqui, cara? Ah, encontro. Tem arma ali. Eu vou descer. Eita, porra. Ele tá aqui. Vamos ver se a gente encontra uma arma da hora aqui, pá. Para inventar ele. Cadê ele? O que é isso? Meu Deus, eu estou andando com ele Ele te matou E agora? Como é que eles vão sair de lá? O que é isso? Um beacon? O que está fazendo? Comunicando com o que? As outras instalações Veja-me Fale-save protocol No caso de um desesperado desesperado O sistema todo irá mudar para status Todas as plataformas restantes estão prontas para a ativação remota A ativação remota? De aqui? Não seja ridículo Escute, Tinkerbell, não me faça Então onde? Onde vai alguém para ativar as outras regras? Por que o arco? Claro E onde, Oracle, é isso? Agora é Halo 3, eu vim para o Brasil Oh, Brasil, para a Terra Nós temos um novo contato, uma classificação não conhecida Não é uma de nós, pegue-o Esse é o Spartan 117 Se alguém me ouve? Pronto Isolate esse sinal Mestre Chief? Você quer me dizer o que você está fazendo nela? Ah, ainda tem mais? Acabou? Acabou, né? Acho que não Deixa eu jogar outra coisa A CIDADE NO BRASIL E você vai responder Ok Abre Aí vai ter que jogar o treino, não, eu acho que não Quer dizer, é porque ela é um ser que tem prazo de validade, não sei também Deve ser o 3 Deixa eu ver se eu vou ganhar, ganhei também Pronto galera, chegamos ao fim de mais uma etapa do Halo Esse aqui foi o fim do Halo 2 2 Ganhei É, não, ganhei só uma Isso, fim do Halo 2 Então É, né, vamos depois começar Ah, ganhei uma conquista agora de novo Estilo verdão Então amanhã A gente vai começar o Halo 3 Pra gente Terminar logo essa saga Halo Depois, é, terminar a saga do Master Chief, né Depois a gente joga o Halo 5 Beleza? Valeu Falou Fui Fui Fui